As melhores ofertas em calçados masculino, feminino, infantil, bolsas, malas e muito mais é aqui na Azulken Shows, na 13 de maio. Olha só que ofertas para você aproveitar. Bota feminina a partir de R$ 70,00, apenas R$ 70,00 a bota feminina. Tem também o tênis masculino a partir de R$ 60,00, só R$ 60,00. E também o escarpão a partir de R$ 60,00. Tem o crediário da Azulken em 6x sem juros. Sapatilha a partir de R$ 20,00 só. Sapato masculino também, oferta incrível para você, sapato masculino a partir de R$ 50,00 apenas. Lembrando, crediário Azulken em 6x sem juros. Vem para Azulken, fica aqui na 13 de maio, número 41. Tem estas e muito mais ofertas para você aproveitar. Olha só a loja, que linda loja, olha só a galera da loja aqui. Vem para Azulken tem estas e muito mais ofertas. Vem para cá!